Mais uma vez, vindo a esse microfone, gostaria de esclarecer que os trabalhos da CPI, eles seguem um rito e um cronograma, né, vereador Jorge Santos, que o senhor como integrante também da CPI sabe. E um fato isolado desse promotor do Ministério Público de Minas Gerais ter arquivado esse inquérito civil que foi aberto a partir de um ofício feito pelo Ministério Público de Contas, que é o órgão competente para auditar contas, dentro do Tribunal de Contas. Ele entendeu que não tem o que investigar e arquivou. Mas arquivou o quê? Apenas um capítulo, que era a última licitação que tentaram fazer. Essa licitação que ia sendo feita conforme as outras foram feitas, sem uma devida concorrência. Então, a gente está muito tranquilo na CPI que esse arquivamento foi pontual, mas a gente segue porque a grande pergunta que todo belo-horizontino quer saber é se é compatível o volume de dinheiro que já foi gasto com os resultados que a gente tem. Então, vamos com calma, vamos com calma, porque a gente vai sim aprofundar nos números. Os profissionais técnicos da Prefeitura e, obviamente, com seus respectivos setores, vão trazer informações para a gente, porque o que a gente quer é clarificar. Obviamente que a Prefeitura, se ela parar de ter ações na Lagoa, ela vai piorar muito. Não é isso que o Belo Horizontino quer. O que o Belo Horizontino quer é transparência e efetividade do uso do recurso público. Se a gente ficar enxugando gelo, se a gente ficar primeiro sujando para depois limpar, nunca vamos chegar numa solução. E a pior parte dessa gestão da Lagoa do Pampulha, a vereadora Flávia Borja, é que trata-se de um bem tombado. Ele foi tombado, protegido pelo patrimônio cultural na cidade, no Estado, no Brasil e depois reconhecido pelo patrimônio mundial da Unesco. Olha o que está acontecendo lá, gente. Temos uma enseada que está totalmente assoreada, que é ali em frente ao zoológico. Temos a enseada da BB, que também já tem uma estrada no meio do caminho lá, vereador Jorge Santos, que está preparando, na verdade, mais um braço de assoreamento. E aí vai, sem contar nos esgotos que ainda caem na Lagoa e a quantidade de lixo. Sabemos que há um esforço, porque isso é de interesse de todos, certamente é interesse do prefeito também e é interesse de todos nós vereadores. O que nós não vamos fazer é sair dessa CPI com conclusões rasas. A gente precisa enxergar realmente o que deve ser feito e, se tiver alguma inconformidade, ser apontada. Obrigado, presidente. Obrigado, gente.